Música Estamos na cidade de Santos Dumont para dar início a procissão do padroeiro São Miguel Arcanjo São Miguel é o padroeiro de Santos Dumont e desta paróquia Depois teremos a missa solene, celebrativa desta festa São Miguel Arcanjo e também São Rafael e São Gabriel São celebrados neste dia Os Arcanjos que são considerados principais dos anjos Conforme a Sagrada Escritura A palavra Miguel significa quem é como Deus Deus é maior que todos São Miguel então representa este grande poder de Deus Que impede a força do mal Impede a força demoníaca O Papa Francisco acabou de fazer um pedido em Roma Que durante o mês de outubro todos rezássemos o terço e terminássemos com a oração de São Miguel E diz o Papa que é para afugentar o poder do mal, do demônio que vem ameaçar a igreja É uma palavra bem forte, bem incisiva do Papa Pede que também a gente coloque a igreja sob a proteção de Nossa Senhora, sob o manto de Maria É a expressão dele E rezássemos, né? Sempre debaixo da vossa proteção recorremos a Santa Mãe de Deus A antífona mais antiga da igreja Então São Miguel e Nossa Senhora são protetores de Deus E nessa festa aqui de Santos Dumont tradicional, uma grande festa Nós queremos colocar justamente a intenção do Papa Francisco e de toda a igreja Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Uma boa tarde a todos vocês Nós estamos vivendo um momento muito especial na paróquia de São Miguel A festa do nosso padroeiro São Miguel Hoje nós já tivemos pela manhã duas missas, a procissão das crianças Na parte social nós tivemos também as barraquinhas Uma boa participação Graças a Deus o tempo melhorou, vai ser possível realizar a nossa procissão com a imagem do padroeiro Nós queremos assim agradecer a todos que estão colaborando, rezando conosco nessa festa E pedir a São Miguel para proteger a nossa cidade, a nossa diocese, a igreja Ele é guardião da igreja, protetor da igreja Pedir a São Miguel, que olhe pela nossa igreja, pelas nossas famílias Pela nossa nação, nossa sociedade E a gente encerra assim desejando um feliz dia de São Miguel Vamos dizer assim, um feliz dia de São Miguel E agradecendo por essa oportunidade Que Deus lhes pague muito, por tudo E na terra, homem de paz Eu mereço Viva São Miguel Viva São Miguel Viva São Gabriel Viva São Rafael Viva Jesus Cristo Obrigado!